Olá amigos, uma sequência aqui do Silvio Pinto, você viu no vídeo anterior, link na descrição, todos eles, a playlist, você viu que eu fiz o elemento ali, saí com aquela pedra de piso e coloquei aqui no esquadro, segui a linha e segui essa linha aqui no esquadro. E agora aqui a sequência, vamos fazer, trazer de assim ou de assim, você vai continuar ele seguindo para frente, porque essa aqui está no esquadro, aqui está sentada já, então você vai seguindo assim, você senta ela e vai seguindo, a sempre vai seguindo. Vamos comigo então, sempre passando, dupla camada de massa, deixa a força de dar massa na pedra, para facilitar aqui na filmagem para vocês, olha só. Essa linha aqui já tem uma sementinha, você pode colocar a corretinha, e aqui é ela, a mão média. Essa lateral aqui, essa sim, se você quiser usar ela, você pode usar ela, então como eu coloquei essa pedra aqui por ela, então vou deixar ela aqui para deixar. Cuidado para não ficar mais alto, cuidado para não ficar mais alto, sempre limpando as bordas do fio aqui, olha, as pitadas, todas as pedras do camada de massa, ou seja, a coragem, e sempre seguindo a sério. Mesmo sentido, essa é a outra palavra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, vou ficar descansando por aqui e vocês continuam assistindo por aí. Valeu!